Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar nossa campainhazinha aqui de Europinha. O que aconteceu, Estados Papais? Qual é o seu problema? O que aconteceu? Amigo? Ufa, não deixei a gente ser líder da cor, é pelo menos isso. Tem mais conversões que eu posso fazer? Tem, vamos continuar convertendo. Cara, eu tô gastando muita grana em conversão e mesmo assim a gente ainda tá fazendo muito dinheiro. Sério, tá ridícula a quantidade de dinheiro que a gente tá fazendo. Falando em dinheiro, deixa eu gastar um pouco aqui. Muitos lugares pra gastar mais. Taxas. Não, oh god. Total caquinha, ok. Killers definitivamente não. Barracks, manpower. Então, perfeito. Construções feitas com sucesso, cara. Tá. 6 e 1 e... Tá. Eu sou superior contra a Russia. Russia, não faz isso, Russia. Não faz isso que eu te declaro guerra, meu querido. Não brinca comigo. Brinca comigo que eu vou. O cara ali logo de uma vez. Mais problemas. Vou pegar isso aqui. Thank you. Perfeito. Conquistados com sucesso. Agora deixa eu ver os outros lugares. Cara, por que que eu nunca acho meus navios? Não tem problema desses caras. Não sei se não. Vamos ver pra cá. Galera, olha só. Se não me engano, eu tinha uns 40 navios aqui embaixo. Cadê? Esses 26 navios aqui, eu acho que eles eram uns 40 navios, tá? Não são mais, porque eu simplesmente esqueço de prestar atenção neles. E cada guerra que eu declaro que é contra alguém que tem frota naval, eu arrebento aqueles navios ali. Tá funcionando mais ou menos assim. Castela, você não necessariamente precisa passar aqui com 40k de exército sofrendo atrito, tá? Fica uma dica aí pra você. De repente, seria bacana. Não, nada, nada. Call it! Yay! Manpower recovery, lead maintenance. Call it. Isso aqui vai dar 10 de fluência. É nóis. 150 pontos! Yay! Pronto. Lindo. Cuso. Pior que isso, só dois dias. Eu posso fazer harsh treatment aqui. Vou, 76 pontos. Vou fazer porque é o que me resta. Caiu. Quero eu fazer essa briga aqui? Maybe. É, quero. Eu tenho um flagship aqui. Não é possível que esses caras vão me aprontar muito. Tirei um navio. Navio de transporte. Ok. Aqui tá praticamente tudo resolvido. Quando você se envolveu? Quando você se envolveu? Oh, God. Não, não, não. O que eu tô fazendo? F*** Jesus. Crap. Eu e minha capacidade. Ter o jogo. Quando que esse cara aqui se envolveu na guerra? Oh, você tá com... Coisa aqui. Vai lidar com aquilo ali primeiro. Depois que você vem e mexe o saco. Vem pra onde? É nóis. Peraí. Marf. Eu posso pegar a Irlanda aqui também. Porém, se eu pegar essa região aqui agora... Vem e muito com expansão agressiva. Seu Deus declarou guerra em Trabzon, ok? Ok, galera. Vamos continuar aqui. Vamos analisar. Põe aqui rapidinho. Passo que eu deveria fazer. Talvez fosse... Na Cornwell. No HRE. Ah, sumiu os cores. Que pena. Agora só tá o core da Inglaterra aqui. Ok. Galera, alguém pode verificar pra mim na Wiki? Tá? Se possível. Se a Inglaterra é em Stagg, por favor. Frizan não transfere mais Street Power pra mim, ok? Esperado, Frizan. Se a Inglaterra é em Stagg, por favor. Isso. Faz. Vou colocar o cara com 20 de Seed aqui. Agora sim. Os navios estavam inúteis, né? Tá aqui, né? Fica pra cá. Espera aqui. Eu acho que eu só quero tirar ele da guerra. Onde caiu, então? Ok. Verden. Verden, meu querido. How you doing? Release Nations. Bruce Noink. Ok. Solta Bruce Noink aí. Force Legion. Verden. Verden. É nóis. Tchau. Daqui a pouco, eu peço pra Bruce Noink. Eu peço pra Bruce Noink também trocar de religião. Se você quer se entregar, não me interessa também. Volte pra cá. Seis cento e dezesseis. O que eu poderia declarar guerra em seis e dezesseis? Eu acho que é a própria Britney, não é? Nenhum. Posso dar grana pra você. Quinze de lealdade. Não vai me adiantar nada, então. Ainda não. O nosso território é interessante. Hey, Magdeburg. Tá louco? Devolve o cara aí. Ah, não quer devolver não, Magdeburg? Pera, eu não posso declarar guerra contra Magdeburg, sério. Sério. Cara, como você conseguiu ficar tão grande assim? Tá doido? Foi lá e engoliu o outro cara. É 24, não posso declarar guerra em você. Então, a gente espera. E aí, você? Você quer sair da guerra, por favor? Sério da guerra? Grana? For reparations? Straightway, talvez? Esses caras aqui. Carpet siege. Pronto. Vamos pegar de ideia aqui. Administrativa. Pontos administrativa. Preciso encerrar isso aqui logo. Pra ver se eu consigo pegar um pouco mais de absolutismo aqui, galera. Serbian separatists. Aparentemente, eu não posso... Oh, God. Fala sério. Como assim? Os caras querem independência pela... Ah, não. É porque eu tô com aliado. Ah, eu preciso que essa... Eu preciso que meu unrest suba. O problema desses caras. E agora? Você quer se entregar? Se for melhor? Repensou na vida? Que é complicado. Nós estamos juntos. Parar a guerra nesse cara aqui. Eu consigo justificar, não. Ah, todos vocês que por venham pra cá. Ei, Inglaterra. É o seguinte. Quero isso aqui. Grana. For reparations. It comes to... Acho que isso tá ok. Eu não quero gastar meu Aggressive Expansion na Inglaterra. Além disso, deixa eu ver se tem algumas nações coloniais que elas poderiam me dar. Nações coloniais inglesas eu quero. Todas. Todos os lugares na parte do mundo que você tiver coloniais eu quero pra mim. Oh, God. Fucking misclick. Ah, de novo. Deixa eu ver se tem isso aqui. Deixa eu ver se tem isso aqui. Por que você tem esse monte de província aqui? Acho que tá pro cara errado, tá? Oh, Jesus. Eu tô aqui em Flórida. Tá. Eu acho isso aqui mais importante do que é. Ah. Acho que esse é o tratado de paz que nós queremos, galera. Todas as colônias. Transfer de made power e tudo mais. O problema é a expansão agressiva. Mas... Acho que está ok. Acho que está ok. Passar o carro de França, Levi. Tchau. 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 É isso. Tchau. Tchau. É isso. Tchau. Tchau. O que é que eu vou fazer a minha espelha aqui? visão tem um pouco a falta que eu não tô vendo E aí E aí e esse lugar aqui é só e colocar um líder aqui pode ser você você vem para cá e o avão e antes do it e três regimentos lá a moda para católica a cultura vai se tornar frente vai ganhar 400 de população migração de religião é ok beleza tudo a correta tudo mais correto porque que eu não iria querer certo eu devo estar pagando 800 milhões de ducatos em colonização colonialmente esse não é e a night hello there night é por isso filho da mãe o e aí eu vou descartar aqui também de uma escada aqui daí nós vamos atacar nites E aí E aí Cara, olha isso, fala sério Nights, pera Você virou pra 99% agora Então só tava contando basicamente isso aqui É isso Aí você Aqui More reparations, straight Não, straight, straight power Vamos lá galera, vamos continuar O que eu tava fazendo? Ah, tratado de paz Tratado de paz contra Roland É isso aqui, tchau Praticamente grana, galera E agora eu preciso tirar Nights da guerra Preciso Ter causas belas contra você Tenho causas belas contra você Perfeito, contra Lube que eu não tenho Tratado de paz que você vai acabar agora Eu preciso justificar contra você Então, isso aqui tá onde? Aqui embaixo O cara tá aqui Bom, eu preciso justificar contra você também Você tá nesse cara Ok, eu também preciso justificar contra você Eu gosto Fé de quem? Mais uns Hello there Comedinha Valoy Comedinha de Valoy Pum Boa 4-4-3 Ótimo Maravilhoso Maravilhindo É disso que nós estamos falando, galera Não é dessas coisinhas aí não, entendeu? Parabéns pra ficar Deixa eu ver quem tá votando em mim aqui Ninguém tá votando em mim Votem em mim Cambada de sem vergonha 20 prestígio 40 pontos militares Por ponto Basicamente Porta de defesa Etc Blá, blá, blá É isso Salzburg Por que você não vota em mim mais? Vou me aliar com o Colombo Se for dessa forma Colombo é nada meu E ele vota em mim Tá? Sua garantia Coisas aqui Que vai ser maravilhoso Se eu me alio com o Colombo Colombo vota em mim Você já pensou nisso? Meu improvivismo Com você tá 88 Com o Colombo tá 100 Ok Garantir aliança Com certeza ele começaria a votar em mim Garantir aliança Ainda não votaria em mim Eu vou trocar de eleitor Meu Deus Os caras ainda não chegaram aqui, né? Escócia A Escócia já se entrega Já se entrega Ah, é não Calma Eu preciso de você Quero você Eu vou converter esses lugares Eu vou... É A gente vai fazer isso Um segundo Eu pensei que isso aqui não era Por um segundo Vou adicionar pra converter Não preciso adicionar pra converter Economizo pontos Vamos lá, galera Vamos finalizar essa guerra aqui Tá bom É Eu acho que não vai precisar De eu finalizar com o Knights não A Escócia vai ser Não Eu realmente vou ter que ir lá Quer dizer Eu não preciso dessa grana Oh, Deus Mesmo sem a grana Você ainda não vai finalizar? Ok Então a gente vai lá Fazer Siege In the Knights Knights, como você está fazendo? Poderia ser aí da guerra, Knights, por favor O Exército Deveria estar chegando por aqui Ah, você veio Cancela Boa Tá, mas eles já se entregam Tá ótimo Vamos fazer isso Já se entregam É isso Fonexenja Quem vai me odiar? Ninguém É isso Tchau Tchau, guerra Yay Agora eu preciso justificar aqui Declarar nesse cara Eu precisava justificar aqui embaixo Isso eu estava esperando Agora eu não posso Só Tá aqui Não consigo Ponto o suficiente Tenta aqui em cima Quero justificar em você Cara aqui pra trás Aqui é o dom Eu também já justifiquei Vou chamar esse cara aqui pra trás Aqui eu estou justificando Deixa eu Eu já posso declarar guerra Isso está ok A Dinamarca está te garantindo Que é ótimo Eu preciso Fabricar em você agora My Network Mais um cara Perfeito Vamos lá Eu A primeira coisa É fazer cor Nessas coisas Tem alguma coisa Que eu não deveria Se eu conseguir Ah, mas eu não pego Innovativeness mais Ah, tudo bem Ok Tá ali 41 pontos Ok Pagável Galera, eu tenho que subir Um absolutismo Ainda está em 9 Preciso subir muito mais rápido Do que isso Vamos ver se a gente consegue Abaixar a autonomia De algum lugar E E Por enquanto é isso É isso, galera Vou encerrar Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Meu nome é o Waka Aquele abraço E até mais Tchau, tchau Tchau Tchau